É uma Romaria sem fim, para visitar o Mahabu Temple aqui em Bodhigaya. Esse povo vem de todos os países budistas que tem aqui na Ásia e vem de outras partes do mundo também. E hoje tem gente da Tailândia, muita gente, gente do Vietnã, do Tibete, do Butão. E a fila é assim, é um colado no outro. Aí aqui agora, eles entram, passam aqui no detector de metais e vão lá para visitar o Mahabu Temple que tem. Daqui dá para ver a estupa, deixa eu mostrar que bonita. E é o dia em tirinha, São Romaria. E o templo fica aberto até nove da noite, então muita gente vem à noite também para rezar aqui, para meditar. Aqui eu não estou vendo, só estou vendo o povo da Ásia. Mas tem pouco turista, interessante, tem pouco turista de fora da Ásia. Tipo, europeu ou o pessoal da América do Sul, ou de outros lugares da Austrália e tal, tem um ou outro. Então, a maioria é gente daqui mesmo. E muito indiano também. É engraçado porque o indiano, a maioria é hinduísta, mas eles também vêm aqui. Olha lá, gente, na cabeça, leva o tioquinho ali com o tapete que ele vai deitar nele, ou sentar nele para rezar. Olha, muitos pequenininhos, tem criança, tem adulto, tem de tudo. Muito legal.